Olá, está no ar o Momento Papo de Mãe. O bebê chora sem parar e vem a dúvida. Se não é fome, nem sono, nem desconforto, será cólica? É um choro que não passa, o bebê se contorce todo e os pais acabam sofrendo junto, tentando descobrir o que fazer. O médico de família, Roberto Jaguaribe, está aqui e vai dizer para a gente. Doutor, o que é a cólica? Bom, a cólica é uma dor, um choro sem causa aparente, que acontece até os três meses, quatro meses de vida do bebê, com uma média de três horas aproximadamente e umas três vezes por semana. Ela pode acontecer principalmente no período da noite, onde acaba desesperando as mães, os pais, por essa mudança no padrão do sono da criança. Mas é um processo benigno que tem muito a ver com o desenvolvimento do intestino do bebê. É um amadurecimento do intestino e daí isso provoca dor e desconforto no bebê? Sim. A gente tem que entender que o bebê, ele não nasce preparado para realizar a digestão. tanto quanto a questão da respiração, a alimentação como tal, o intestino ele vai se desenvolvendo, vai amadurecendo com o passar do tempo. A alimentação pode produzir alguns gases, o intestino do bebê não está com uma flora bacteriana adequada e pode produzir essa questão de uma contração um pouco mais intensa e produzem as cólicas. É, e a gente sabe que isso mesmo sendo só a amamentação exclusiva da mãe, né? A Juliana é mãe do Miguel, de dois anos e oito meses, e do Leonardo de quatro meses. Como é que é? Os dois tiveram cólicas, como é que foi esse processo? Não, foram bem diferentes. O Miguel, ele foi uma criança bem tranquila, não teve cólica, era bem mamar, dormir mesmo, não me deu trabalho nenhum. E ele mamava no peito? É, ele mamou exclusivamente no peito até quatro meses, em livre demanda, e depois nós entramos com complemento. Tá. Aí foi até mais ou menos oito meses, há nove meses. E o Leonardo? O Leonardo? Ele nasceu prematuro, de 35 semanas. Eu tive a bolsa rompida, né? E aí fiz uma cesariana. E com dez dias de vida ele teve uma gripezinha, tudo, e eu também junto. E eu tomei muito antibiótico e com isso eu tive que tirá-lo do peito, né? Então ele passou a tomar leite artificial, acredito que as cólicas aumentaram também por conta disso, né? Porque ele não recebia imunidade adequada e assim, não era nem três vezes por semana e nem por três horas. Era praticamente 24 horas. Que loucura, Helena. Ele sofria e você sofria. Muito, eu fiquei muito desesperada. Cheguei, além de pediatra, procurar outros profissionais para ver se era realmente só a causa de cólica mesmo. E porque eu fiquei bem nervosa. Doutor, o leite artificial pode provocar mais cólica? Bom, apesar de ser um leite que é preparado para o bebê, é o leite de vaca. Ele tem uma quantidade, um teor energético muito maior, uma quantidade de proteínas maior e isso pode fazer com que se produza cólica, sim. Mas de qualquer maneira, mesmo o bebê que só mama o leite materno, às vezes tem muita cólica também, né, doutor? Então isso varia muito. A gente vê até que dois irmãos foram tão diferentes. Varia muito de um bebê para o outro. Sim. Não é um quadro que seja constante. Existem crianças que são saudáveis, não tem nenhuma queixa aparente, tem crescimento e desenvolvimento normal, fazem aleitamento materno exclusivo e não apresentam cólica. Existem também, tem essas mesmas características, mas que apresentam cólicas. Não é uma coisa que seja, vamos dizer assim, uma regra. E no caso do Leonardo que nasceu prematuro, bebês prematuros tendem a ter mais cólica até por essa imaturidade do intestino? Sim. Se a gente imaginar que o intestino de um bebê que nasce a termo nasce imaturo, o intestino de uma criança que nasce prematura vai nascer muito mais, né, precisando de muito mais tempo para se desenvolver. Então essas contrações, o aumento de gases, a dificuldade de digestão é muito maior na criança prematura. E Juliana, foi difícil diagnosticar que era cólica? Porque a gente sabe, né, os pais ficam desesperados, principalmente os de primeira viagem, não sabem identificar se é fome, se é desconforto, se é cólica. E tem assim, nem, nem, um filho não é igual o outro, né, então eu achei que ia ser, foi completamente diferente. Se foi difícil, né, foi bem difícil assim, porque o pediatra dos meus filhos, ele sabia que era cólica do período normal. Só que daí, talvez, para me acalmar, ele falou, vamos ver se não é uma intolerância à lactose, né, a proteína do leite. Aí ele falava também que com isso, com o leite artificial, também ressecava um pouco, também com isso vinha mais gases, mas eu fiquei bem desesperada. O negócio é fazer a criança soltar pum, doutor, que alivia. Também, né, mas não é somente isso. Então, ó, peraí, daqui a pouco o senhor vai dizer o que é que faz para cólica passar, tá bom? Bom, o Momento Papo de Mãe volta já, fique com a gente. Estamos de volta com o Momento Papo de Mãe. Então, doutor, afinal, o que fazer para passar a cólica do bebê? Porque a gente viu, né, que as mães ficam desesperadas. Bom, existem várias medidas que podem ser feitas para amenizar as cólicas. Isso é uma coisa que, naturalmente, vai passar. A gente, primeiro, tem que tentar controlar a ansiedade dos pais, né? Realmente, ver a criança chorando e sem saber o que fazer causa um desespero, um desconforto. Mas existem algumas técnicas que podem ser utilizadas, como o uso de bolsas quentes na barriga do bebê, a massagem, né, colocar a criança em contato pele a pele com a barriga da mãe, né? Isso ajuda bastante. Dar colo, né, doutor? Com certeza. Em alguns casos, é preciso dar remédio, doutor? Existem alguns casos que é necessário o uso de medicação. Mas, na grande maioria das vezes, esse é um quadro benigno e que vai resolver sozinho. Acho que controlando mais a questão da ansiedade dos pais com relação ao problema, isso é levado de uma forma mais fácil. Acho que eles ficam, os pais ficam muito aflitos, porque como a criança chora muito, né? Você quer resolver aquele choro. Mas as avós já diziam que chorar também faz bem, que faz bem para os pulmões. Então, tudo bem chorar um pouquinho, dando esse carinho, né? Claro, e quando você dá esse carinho, esse contato com a criança, acaba fazendo com que ela se acalme. Juliana, como que você fazia para passar a cólica do seu filho? Olha, eu fui uma mãe que a maior parte do tempo não tive calma, né? Não tive a calma. Então, assim, eu recorri a alguns remédios, até uns remédios importados. E só que nada adiantou. Não funcionava? Não, funcionava, assim, um período bem curto, algumas horas, mas logo voltava. Agora que ele está com quatro meses, passou? Passou, agora passou. Parece que é alguma coisa muito imediata, assim. Nossa, que bom, né? Dá um certo período, realmente passa. E eu descobri uma coisa, assim, eu com ele descobrimos uma coisa que ajudou bastante a aliviar. Eu fiz o uso daquele sling, que é um canguru de tecido. E fazia o que o doutor falou, envolvia ele na minha barriga e... Ah, que bom, que importante. Que dica para outras mães, né? Isso, e por bastante tempo ele se acalentava e ficava bem quietinho. E doutor, existe uma forma de prevenção? Por exemplo, o que a mãe come pode dar cólica nos filhos? Bom, não existe uma comprovação científica de que isso ocorra, mas existem estudos que acabam ligando a alimentação da mãe, principalmente alimentos que produzem gases na mãe, a um aumento das cólicas. Evitar enlatados, brócolis, repolho, feijão em quantidade, isso vai ajudar bastante na melhora das cólicas. E doutor, a criança, o bebezinho que tem prisão de ventre, que a gente sabe que mesmo recém-nascido, que mama só no peito, tem prisão de ventre. Esse tem mais cólica ou não tem a ver também, mesmo aquele que tem intestino super regulado também tem cólica? Não, a criança que tem o intestino preso não aumenta o número das cólicas, né? O volume e nem a frequência das cólicas. Isso é um fato relacionado mesmo à maturação do intestino. Independente de ter o intestino com funcionamento normal, o intestino preso, as cólicas acabam seguindo o mesmo padrão. Doutor, chegou a hora agora da participação dos telespectadores. A Renata Muniz, de Osasco, São Paulo, mandou a seguinte pergunta. Se o primeiro filho tem cólica, existe alguma probabilidade do segundo também ter? A questão das cólicas é bastante variável. Então, isso não quer dizer que uma criança, que você teve um filho e o outro vai ter. A questão da alimentação tem um papel importante. A questão da maturação do intestino também é outro fator importante. Então, é muito difícil a gente poder dizer qual criança vai ter cólica e qual não vai ter. O que a gente sempre coloca para as mães é que tenham calma nesse período e sempre procure o seu pediatra para ter maiores informações. Doutor, a diferença que eu acho que faz é a seguinte. Se o primeiro filho não tem cólica, você vai encomendar o segundo tranquilamente, achando que não vai ter. Agora, se o primeiro tem, você pensa duas vezes para ter o segundo. É isso, Juliana? Se eu tivesse tido o Leonardo I, com certeza eu pensaria mil vezes em ter o segundo. Ou nem teria. E sabe o que acontece também? As cólicas, elas aparecem mais à noite, né? Porque os pais estão mais cansados. Exatamente. Não é verdade? Tem relação, doutor? Não, na verdade, existem alguns estudos que dizem que também as cólicas se produzem por causa de um aumento dos estímulos que a criança tem durante todo o dia. No período da noite, quando ela vai descansar, ela acaba apresentando esse choro incontido. A gente não consegue entender se realmente isso seja cólica, né? Mas quase sempre esse período da noite é o que acaba sendo o mais preocupante, o mais crítico, o mais difícil. Para os pais terem paciência, para os pais manterem a calma. Houve uma época até que se falava que era o horário da bruxa na casa das pessoas, que é a hora que junta tudo, né? O cansaço dos pais, a cólica. Aí, infelizmente, terminou o tempo do nosso programa. Quero agradecer ao doutor Roberto por ter vindo. Eu que agradeço. Muito obrigada. E quero agradecer à Juliana também, que é uma mãe blogueira, está aí nas redes sociais. É, então eu comecei agora com o meu Instagram pessoal, ele se tornou um blog, onde eu dou dicas. E gosto também de trocar figurinhas com outras mães, né? Qual é o nome? É, Ju Mãe de Dois. Ah, legal. Este é o Momento Papo de Mãe. Aqui tem sempre muita informação para você. Tem alguma sugestão de tema? Escreva para a gente. Nosso e-mail é momento.papodemãe.com.br. Até o próximo programa. Tchau. Até. Transcrição e Legendas por Quintal